Os beneficiários do programa Recupera Minas devem ficar atentos. Os primeiros pagamentos são feitos a partir de hoje, em parcela única. O Recupera Minas é um programa do governo de Minas, que destina a verba de R$ 1.200, R$ 1.200 para desabrigados ou desalojados pela enchente. Eu lembro dessa fila aí, lá perto da Caixa Econômica, Jarão. Esse trem saía lá na Peçanha, lá perto da 7 de setembro. A secretária municipal de assistência social, Jaqueline Araújo, vai falar detalhes para a gente. Põe ela para falar, Jarão. Dia 7 de outubro, nós começaremos a dar início aos pagamentos a todas as pessoas que fizeram o cadastro no programa do Recupera Minas, que foi feito de janeiro até dia 4 de março. Você que fez o cadastro, que foi no CRAS, fez o cadastro, levou os documentos, fique atento à sua conta bancária. Por quê? Através daquela conta que você forneceu no cadastro, ali cairá o pagamento desses R$ 1.200. Não há mais possibilidade de fazer novos cadastros. Infelizmente, aquelas pessoas que não fizeram o cadastro não terão como fazer. Lembrando que esse programa veio do governo do Estado. Não é um recurso do município, é um recurso do Estado. Com isso, teve prazo de inscrição e de encerramento também. É claro, bem explicado aí para a secretária, né? Nesse caso, a Secretaria Municipal de Assistência Social, ela faz só a parte dela, né? De organização, de participação nesse processo. O recurso vem do governo do Estado, como bem disse ela mesma aí. O recurso vem do governo do Estado, como bem disse ela mesma.